Já vou avisar primeiro que foi sem querer, tá? Não foi por querer. Não, foi sem querer total. Mano! Velho, caraca, Breno, você não fez isso. Não, mas foi sem querer, velho. O Marcelinho riu. Eu sou o que eu digo pro locador e falo o que agora? Fala, rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje a Natália tá aqui gravando pra mim. Oi, gente, tudo bem? Ó, amor, sua voz tá meio diferente. Eu acordei um pouco rouca hoje. Ai, nem. Tô brincando, gente. Quem tá aqui comigo é o Marcelinho. Se mostre, Marcelinho. E aí, rapaziada, hoje estou fazendo o papel de Natália, mas só pra gravar. Só pra gravar. Só pra gravar, pelo amor de Deus. Não vem me abraçar, não. Não, fica tranquilo, Marcelinho. Eu sou comprometido e muito bem comprometido. Eu também. Você também é muito bem comprometido. Estamos chegando aqui agora no condomínio onde o Henaudinho mora mesmo. Vocês já conhecem essa entrada aqui toda vez que eu venho, né? Você conhece aqui, né? É, um pouquinho, né? A gente vem aqui quase, tipo, todo dia. É, quase todo dia. Vamos chegar lá porque hoje tem gravação. Hoje vai ser muito doido. Hoje o que a gente vai fazer, mano? Mano, eu não sei, mas eu vou hoje gravar o nosso dia lá. Vou tentar gravar o máximo possível. Making ofzão da gravação. Eu fiz, sabendo que vai ter coisa de sujar, tá? Aí, eles avisam, tipo assim, ó. Eu não vou falar como vai sujar. Mas... Só traga roupa. Traga roupas extras. Surpresa total. É uma surpresa, mano. A gente já sabe. E isso é legal, tipo assim. É. A gente chega e tem uma surpresa. É, bom que a galera do vídeo vai descobrir junto com a gente. Exatamente. Vamos entrar aqui, então. E quando a gente estiver chegando lá, eu volto com vocês. Chegamos aqui na casa do Enaldelson. Marcelinho, tá com a mochilinha? Por que você trouxe essa mochila aí? Só roupa? É, tem roupa daí. Nossa, Zé. Esse morro aqui não dá, não. Vamos falar com a coisa lá. Vamos colocar uma escada rolante aqui, mano? Olha o morro. Olha o morro pra chegar lá. Pelo amor de Deus, velho. Vamos usar a vaquinha? Vaquinha da Evo. Ninguém tá precisando. Vamos botar uma escada rolante aqui, porque essa raiva... Na moral, tá complicado. Ih, mano, deixa eu falar um negócio. Marcelão, vou contar. Não, você vai contar em vídeo? Vou contar. Quando eu tava estacionando o carro lá embaixo, tem um carro do Enaldo lá embaixo. O que que aconteceu, Marcelão? Você vai contar, meu? Pode contar. Ah, mano, o Brenner deu uma encostadinha no carro do Enaldo, com o carro dele. Tipo assim, encostou a frente do carro dele e na traseira do carro do Enaldo. É, exatamente. Deu uma arranhadinha, tá? Sério? Deu. Não, mas eu olhei... Sério mesmo? Deu uma arranhadinha lá, que eu ouvi. O Enaldo não pode saber disso não, velho. Mano, eu tô rindo de desespero. Vamos fingir que nada aconteceu. Tá. Fingir que nada aconteceu. Se ele descobrir, bom. Sério? Se ele descobrir bem, se ele descobrir, amém. Enfim, bora gravar então. Ah lá, gente. Quem veio gravar aí hoje? Os Coati também, ó. Aqui é como se fosse uma floresta amazônica, tá vendo? Da Inglaterra, tá vendo? Vindo da África. O que você tá comendo, Marcelão? Brigadeiro. Brigadeiro? Você é brigadeiro? Você arruma briga demais? Não, eu sou brigadeiro porque eu trabalho no Exército, né? Na aeronáutica. Aí eu sou brigadeiro. Você trabalha na brigada, né? Eu sou da aeronáutica. Brigada, né? Brigada é de incêndio. Não, brigada é da aeronáutica. Eu sou, tipo, alta patente da aeronáutica. Entendi. E você? Você afaga um pouco das aeronaves. Ô, Luiz, deixa eu te falar. Você comprou um computador agora, não comprou? Comprei. Você vai animar a jogar um de TRP comigo? Vamos ter que jogar um MPzinho, hein? Mas você sabe jogar? Mais ou menos. Você nunca jogou em computador, né? Nunca joguei no PC. Mas acho que ali pra dar bala, ali, não você quer pegar, né? Enquanto isso, eu vou estar lá em casa, assistindo vocês na live. Será que eu vou ser anti-RP ou RP? Você tem cara de ser anti-RP, tá? Na vida inteira. Anti-RP dentro e fora do jogo. Você é anti-RP em tudo, filho. Não tem nem jeito. Sacanagem. É zoeira, zoeira. Mas é anti-RP. Anti-RP, tem que ser anti-RP. Rapaziada, estamos agora aqui no fim da gravação. Fim do dia de gravação. Olha o Naldelson aí. Vamos comer, né? Vamos comer, né? Porque a gente merece. A gente tá indo comer agora, o Marcelinho tá ali também, ó. O hamburguinho? Ó, inclusive, eu tenho que tirar essa roupa aqui. Essa roupa aqui foi de vídeo, mano. Eu esqueci disso. Amanhã você volta pra cá? Amanhã eu volto. Ah, então você me dá amanhã, sei lá. Tá, tá, demorou. Ah, inclusive, mano, eu acho que eu vou contar pra ele, Marcelão. Não, você não vai ter coragem por isso, não. Vou contar. Vou contar o quê, gente? Eu tenho que te contar o seguinte. Ah, mano, você fala lá, velho. Calma, vem cá na luz, vem cá na... Ó, é o seguinte. Já vou avisar primeiro que foi sem querer, tá? Não foi por querer. Não, foi sem querer total. Eu estava vindo gravar e aí sem querer aconteceu uma coisa. Quando eu e Marcelo, a gente chegou com o cara, inclusive... Não, faz de conta que eu nem tava junto. Não, pô, você tava junto comigo. Agora você vai querer me colocar no meio da confusão aí. Tá, tá, de boa. A culpa foi toda minha. Marcelo, não tem nada a ver com isso. Ele só tava comigo. Mas ele tá de prova que foi sem querer. É, isso é verdade. Eu acabei encostando o carro no seu carro. Não é VUK? Não, é VUK que tava aqui embaixo. Naquele outro que você tem lá embaixo, aí. Mano, você sabe aquele carro que tava lá embaixo? É alugado. É o quê? Eu aluguei ele pra gravar uns dias a semana, ele não é meu. Não, você tá falando mentira. Tá no meu... Não, você não bate nele não, mano. Não, não, não. Não foi batida forte não, mano. Foi tipo assim, eu encostei só, mano. Velho, o carro não é meu. Eu aluguei. É alugado. Mas por que você alugou o carro se você tem um carro, mano? Mano... Velho, caraca, Brê. Você não fez mal. Não, mas foi sem querer, velho. O Marcelinho viu. O Marcelinho viu. O Marcelinho viu o provocador e falou o que agora? Não, não, o Marcelinho... Não, mas acho que foi de leve. Velho. Mano, foi de leve, juro. Se você for lá agora no carro, você vai ver que não deu nada. Não deu nada no carro, mano. Eu tô falando sério. Mas eu te posto uma parada, mano. Quando o carro não é meu, é alugado, tá no meu nome. Você sabe que eu vou ter que pagar uma fortuna pra consertar esse carro. Eu pago. Eu pago. Se tiver estragado alguma coisa, eu pago. Eu pago. Eu pago. Apera o honesto. Honesto, eu pago. Eu vou mandar um pix pro você. Mas não estragou nada, mano. Eu tô falando sério. Se tiver estragado, eu pago. Se você tá falando que a gente estragou, eu confio eu não sei. É, eu pago. Vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse assunto. Vambora, vamos comer. Fica tranquilo. Mas se não deu nada, você não tinha nem falado, velho. É, faz sentido, faz sentido. Se tivesse falado também, ele podia ficar chateado. Podia ficar chateado. Ninguém contou a verdade. Exatamente. Eu preferi contar pra já deixar claro aqui, entendeu? Vai dar uma treta isso aí. Não, vai dar treta não. Vambora, Luiz. Vai com a gente? Vou. Vambora. Vambora. Bora comer. É isso que importa. Vambora que eu tô com fome. Eu também. Eu tô morrendo de fome. Olha a escuridão, mano. Vambora. Rapaziada, já estamos aqui, ó, prontos pra comer. O que você pediu, Marcelão? Mano, eu pedi um cheeseburger clássico, cargado aquele pão, carne e queijo. Tipo assim... Tranquilo. É, tranquilo. Acrescentei um baconzinho, porque eu não sou bom. Tô guardando, né, meu pai? E assim, Luiz? Eu pedi um hambúrguer que vem com, deixa eu ver, cebola caramelizada, molho barbecue e bacon. Tudo que eu gosto. E uma batata. Inclusive, o refri já chegou. Eita. E você, Naldão? Ah, você Marcelinho me copiou, né? É. Pão, carne e queijo, né? Pão, carne e queijo tem minha assinatura. É verdade. O cara simplesmente, ele me deu uma opção e eu falei, pode ser também, meu. E eu que tirei o queijo do meu hambúrguer. Quem vai querer comer o queijo do meu hambúrguer? Você não gosta de queijo, né, mano? Acredita. O cara que comeu o hambúrguer sem queijo, o cara tá comendo carne. E eu que nem pedi hambúrguer, pedi só umas tiras de frango. Porque a gente comeu tanta coisa no vídeo que a gente não é por isso, não. É porque você já é um tio, velho. O tio gosta de hambúrguer, o tio gosta de porção. Não, editor, corta isso, editor, pelo amor de Deus. É, rapaziada, cheguei aqui em casa agora. Foi um corte meio brusco, né? Do nada, eu tava lá no restaurante e agora eu tô aqui em casa. Tipo assim, do nada. Mas, pela primeira vez eu consegui mostrar um pouco mais detalhada a gravação lá na casa do Enaldinho. Né? Vocês sempre tinham essa dúvida aí. Tipo, eu já fiz várias vezes indo gravar lá, mas eu acho que eu nunca tinha mostrado tão detalhadamente, tá ligado? E eu tô parado aqui porque eu tô pegando a chave pra abrir aqui a porta. Porque eu acabei de chegar em casa mesmo. A gente ficou conversando lá, juro, deve ser meia-noite agora. Tipo, a gente acabou a gravação, foi pra um restaurante e fomos, sei lá, jantar, tá ligado? E óbvio que no meio disso tudo a gente troca uma ideia e tal. A gente... Bom, a gente começa a falar sobre tudo, sobre ideias de vídeo, projetos legais que a gente fazia. E mano, ainda bem que o Enaldo não ficou bolado com a batida que eu dei no carro dele, mano. Ainda bem. E eu não sabia, mas era lugar do carro. Tanto que eu estranhei porque quando tava lá embaixo, tipo, ele tinha falado com a gente que tava com um carro novo e tal. Eu nem sei se às vezes era pra trollar a gente, né? Sei lá, falando de um... Tipo, como se ele tivesse comprado um carro novo. Mas agora que eu fui saber que era alugado esse carro, tava lá embaixo e tipo assim... Mano, eu ia bater no carro alugado e eu ia ter que pagar de seguro da locadora, tá ligado? Ai, ainda bem que não deu nada. Foi bem de levinho, Marcelino viu, foi bem de levinho. Mas me deixou um pouco nervoso, tá ligado? Vamos chegar agora e vamos ver como que a Natália vai estar. Porque agora eu cheguei tarde. Será que ela vai me xingar? Será que eu cheguei tarde? Vamos abrir aqui. Meu amor. É... Amor. Ué, cadê a Natália? Que estranho. Era pra ela estar aqui. Deixa eu ver onde ela tá. Amor, você tá por aí? Ué, a cama tá bagunçada. Cadê a Natália, mano? Ah! Olha ela aqui. Nossa, que bagunça que tá esse banheiro. Você tava se escondendo de mim? Eu tava. Ela sempre faz isso, gente. Vocês não tem noção. Toda vez que eu cheio de gravação, eu entro, parece que a casa tá vazia. E ela tá escondendo de mim em algum lugar da casa. Sério. É sempre assim. Vocês não tem noção. É sempre. Isso é normal, tá? Enfim. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que eu faça mais isso, traga mais vídeos assim. Indo em gravações. Gravações até em outros lugares. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti